Federação dos Servidores do Banco Central estão em busca de projetos de blockchain, tokenização e inteligência artificial. Pode me chamar de louco à vontade, mas eu digo, esse mundo aí está diante de um novo governo que está para surgir, estruturado em camadas, que é o que muitos chamam aí de nova ordem, nova era e tudo mais. E para que haja esse controle populacional tão bem estruturado, que vai ser algo oriundo aí de um grande órgão, talvez algo como ONU, algo estilo União Europeia, só que mais abrangente, é necessário que haja um conjunto de quatro fatores. Quatro itens, quatro ferramentas são inegáveis para que isso esteja em nosso futuro, para que esse controle aconteça. Você vai ter que ter uma tecnologia de rastreio, então isso pode ser através do seu smartphone, pode ser através de câmeras espalhadas em todos os lugares, pode ser através de satélites, sensores de presença, enfim. Tem que ter isso, tem que ter uma internet ultra rápida, né? Então eles estão enfiando o goela abaixo aí, o 5G, para tentar meter o 6G, mesmo que a gente não tenha necessidade para tudo isso. Mesmo que não tenham testes que apontam se isso daí tem alguma interferência na vida, na saúde humana. E é necessário que haja o quê? Tecnologia blockchain e inteligência artificial, como diz aqui no título dessa matéria, tá? Então, cada vez mais no nosso dia a dia, você vai ver esse tipo de coisa avançando. Então, inteligência artificial, ela vai poder tratar com uma carga muito densa de dados, porque não é ser humano que vai avaliar todas as atitudes aí de outros humanos. Vão ser estabelecidos parâmetros e a inteligência artificial vai medir tudo. A tecnologia blockchain é um gigantesco livro caixa, é um tipo de registro imutável das suas ações. Então, esse conjunto aí de quatro, desses quatro cavaleiros do apocalipse tecnológico, já acontece na China, né? Eu só não sei a parte do blockchain, mas todo o resto realmente funciona. Existem algumas regiões da China que, por exemplo, o cidadão vai lá, ele atravessa a rua fora da faixa, ele acaba tendo uma redução no seu score social. Então, o score social determina o quanto você está correto aí, de acordo com as diretrizes do governo. Então, veja que não é proibido atravessar fora da faixa. Não tem uma multa, mas ao mesmo tempo você tem um score social. Daí você depois, se tiver um score social muito baixo, você não vai poder andar de ônibus, andar de avião, sair da sua cidade, sair do seu país, viajar. Então, você é como se tivesse privilégios e perdeu seus privilégios. Entende? Essa é a ideia. Então, não existe mais a liberdade. Existe permissão. É uma coisa totalmente diferente. Uma permissão, um conjunto de permissões e privilégios que o Estado decide se você pode ter ou não. Então, não importa se você está interferindo na liberdade do outro. É necessário. O Estado vê como necessário. Então, um método para definir o quanto você pode ou não pode alguma coisa. Igual, eu acredito que no futuro não é que vai ser proibido você comer carne. Eu só penso que vai ser algo danoso a seu score social. Não vai ser proibido você se dizer cristão. Só vai ser algo não muito positivo no seu score social. Entende? Daí, no fim das contas, essa cultura do cancelamento que temos hoje. Ah, vamos cancelar fulano aí nas redes sociais. Vai ser uma coisa que vai definir também o seu score social. Então, você ter alguma opinião aí. De repente, sabe esses movimentos aí que são cheios de letras? X, Y, Z, H, 34, 22, não sei o quê. Então, se você achar graça disso daí, igual eu acho, se você nomear do jeito que você achar melhor, você pode ter sérios problemas. Não só problemas jurídicos, não só ser preso, mas também redução do seu score social. Então, muitas vezes você quer comprar uma casa. Ah, não, seu score social não te permite comprar a casa. Desculpa, você não vai poder. Ué, mas eu tenho dinheiro. Não, não importa que você tenha dinheiro. O dinheiro agora tem validade e dinheiro agora só pode ser utilizado de acordo com a cota. Só que como o seu score social é baixo, você tem uma cota muito baixa. Então, assim, esse daí é o nosso futuro, tá? Ah, Marco, você tá louco. Tá bom. Vamos esperar aí pra depois de 2030 que você vai começar a ver esse tipo de coisa aparecendo. Começando a aparecer. De forma gradativa. Não vai ser do dia pro outro, não. Vai ser bem gradativo, bem suave e as pessoas provavelmente vão pedir por esse tipo de coisa. Escuta o que eu tô te falando.